Sinto um peso nas costas mas não consigo tirar Um estado da situação que nunca dá para alterá-lo E não há o cheiro da vida de vida num só lugar Na esperança que um dia tudo pudesse mudar Quem analisa não critica a primeira pessoa Porque a experiência tem uma consciência que não perdoa Nunca esteve vazio mas já senti menos o peso Se não lutas pelo que queres tocar-se no desprezo E não sais ileso, sais confuso e inconsciente Ou ainda duvidas que o futuro depende do presente Perguntas a verdade mas não queres que ela responda Acho que é cedo demais para fazer a ronda E abater o culpado que não se assume Na lei do meu mundo sou despeito do costume Faz um zoom porque não estás a ver bem Não vives na noite senão o dia não vem Tu abres olhos puto enquanto vivo escuto É difícil viver neste cenário bruto Decisões são feitas num minuto Mantenho a minha força nesta vida que eu luto Tu abres olhos puto enquanto vivo escuto É difícil viver neste cenário bruto Decisões são feitas num minuto Mantenho a minha força nesta vida que eu luto Quero viver sem negatividade Volta-me o poder e a força de vontade Porquê que a solidão faz-me ficar pensativo? Porquê que a solução é tentar ficar vivo? A ambição é jovem, o que é que o velho pensa? Reformado na vida à espera que a morte o vença É fodido, o percurso foi interrompido Se duvidas o vocabulário é sentido O próximo vai e nunca mais volta Sentimento é só um o da revolta Dá-me a vida de puto sem preocupações Quero o meu canto, não um dos campeões Porque a vitória traz sempre novas ambições Mete-te tonto na roda dos milhões A escolha que é feita não vem em forma de botões Nesta vida basta de tomar decisões Tu abres olhos puto enquanto vivo escuto É difícil viver neste cenário bruto Decisões são feitas num minuto Mantenho a minha força nesta vida que eu luto Tu abres olhos puto enquanto vivo escuto É difícil viver neste cenário bruto Decisões são feitas num minuto Mantenho a minha força nesta vida que eu luto Tu abres olhos puto enquanto vivo escuto É difícil viver este cenário bruto Decisões são feitas num minuto Mantenho a minha força nesta vida que eu luto Mantenho a minha força nesta vida que eu luto Tu abres olhos puto Uh huh Yeah Tá bom